Olá, mais um Bem Bahia começando! Hoje o nosso bonde da cultura, a Porta Numã, Museu de Arte Moderna da Bahia, um dos espaços culturais mais bonitos e privilegiados de Salvador. Viemos aqui visitar a exposição Mário Cravo Júnior, Legado 100 Anos. Uma justa homenagem ao artista baiano. Celebramos também a trajetória do sambista Nelson Rufino. Feliz como ninguém, expõe hoje o que a Bahia tem. E mais, o filme Órfãs da Rainha, que contou com a direção de arte de Moacir Gramacho, diretor do Teatro Castro Alas. Meu marido é judeu. Eu conheço a Inquisição, Leonor. Ela diz o que há de pior nas pessoas. Mário Cravo Júnior foi pintor, gravador, escultor. O artista é também representante da primeira geração de modernistas da Bahia, ao lado de Carlos Bastos e Genário de Carvalho. O Museu de Arte Moderna organizou uma exposição que homenageia sua trajetória no centenário de nascimento do artista. Mário Cravo Júnior Na Garibaldi, que a gente vê aquela grande escultura, é Mário Cravo. Quando a gente passa no comércio, de novo aquela outra escultura, é Mário Cravo. Então, é esse artista que realmente teve essa relação com o público, com o poder público, de uma forma muito particular, sempre muito próxima. Então, nada mais justo, realmente, do que esse acervo vir para o museu que ele ajudou a formar, ele ajudou a criar esse museu. Foi forjada a nossa identidade visual de moderno através da obra dele, junto com o Caribé, com o Pierre Verger, mas ele faz parte desses artistas que ajudaram a forjar o nosso olhar. A relevância, a importância de Mário Cravo, um dos modernistas mais importantes, precursores do modernismo na Bahia, e, além disso, ele é uma figura que foi parceiro de Lina Bobardi, que é a nossa primeira diretora e que é uma referência para a gente aqui no museu. Então, ele foi o segundo diretor do MAM. Então, para a gente estar prestigiando e trabalhando esse recorte dessas obras é realmente de grande importância para a gente. A gente tem feito um esforço de revisitar os nossos acervos, de fazer uma ação, enfim, de remapear e reorganizar os artistas baianos na cena, não só local, como nacional. Então, 100 anos de Mário Cravo vai falar sobre 100 anos de história de arte na Bahia. Eu comecei a perceber que os materiais também representam vozes. Eles falam. A forma fala. As formas falam. Falam desse mundo interior, do nosso colóquio, do nosso diálogo com a vida. Uma surpresa muito grata as pinturas dele. Porque a gente conhece Mário Cravo, tem o Júnior por esse lugar das esculturas, esculturas pela cidade, no Pituá Sul e tal. E quando a gente se deparou com tanta pintura, desenho, espetacular, né? A coisa das cores, como ele traz as cores, as formas, né? A coisa do volume que ele traz. Eu achei fantástico. Muito interessante perceber uma diversidade técnica. Isso é... Que é impressionante. De uma qualidade, tanto na parte de pintura, quanto na escultura. Então, isso, pra mim, tem sido interessante. Eu acho que é uma exposição que tem um grau de experimentalismo muito forte. São estudos. Esse fato das obras serem pintadas em madeira demonstram isso. A madeira, digamos, é um suporte barato que ele ia, experimentava, pintava um, depois pintava outro, depois pintava outro. Então, a gente se aproxima também do processo do artista por meio dessa exposição. A exposição está belíssima. Aproveite para apreciar a paisagem deste local e ir ao cinema. E já que estamos falando em filme, a cineasta mineira Elza Cataldo lança o seu segundo longa-metragem, As Orphans da Rainha, narra a história de três irmãs obrigadas a vir para o Brasil no final do século XVI. A narrativa é uma ficção, mas totalmente amparada por documentos históricos. Essa terra é um tanto melancólica e monstruosa. Aceitamos com obediência a missão que Vossa Majestade nos confiou como se a tivéssemos recebido das mãos de Deus. O cinema é uma arte que nos permite viajar no tempo, imaginar o futuro, remontar o passado. Tirando a poeira do baú das memórias, a mineira Elza Cataldo nos transporta para o século XVI e, através do seu filme, revela o drama de mulheres que povoaram o Brasil Colônia. A narrativa também nos impulsiona a pensar o que deste país ainda persiste no Brasil de hoje. Abenção, padre. O filme retrata uma história do século XVI, uma história que tem como protagonista três jovens portugueses que vieram para o Brasil a contragosto, como você está dizendo, e me interessava entender como é que tinha sido a adaptação dela no novo mundo, como é que tinha sido a trajetória de cada uma delas. Parece-me impossível povoar esta terra de forma digna. Acuda-nos, nossa rainha mãe. Amém. O filme desenrola, então, a partir da chegada delas no Brasil e vai acompanhando a adaptação ao novo mundo dessas três jovens com todas as dificuldades, com todas as questões que elas vão vivendo aqui. E depois tudo se modifica com a chegada da Inquisição ao Brasil, instituindo a intolerância, instituindo a lei, que até então o Brasil era uma terra sem lei e nem rei. O filme retrata também uma coisa importante que, infelizmente, perdura até hoje, que é a questão da violência contra a mulher. São só poemas. Uma equipe grande, baiana. Eu falo que, já que o filme não pôde vir à Bahia, nem à Bahia foi até o filme. Então, eu convidei uma equipe baiana coordenada pelo diretor de arte Moacir Gramacho, que levou esse olhar da Bahia, esse olhar do Recôncavo, esse olhar de um pequeno vilarejo baiano para uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Tocantins. Aí vem a magia do cinema, da gente conseguir acreditar em uma cidade cenográfica que a gente construiu nesse lugar durante dois anos e acreditar que ali, realmente, viveram as três obras da rainha. Bom, um veterano na direção de arte Moacir assina mais esse trabalho que remonta cenograficamente uma cidade. Como é que foi a experiência? Esse filme, ele é um mergulho. E um mergulho, inclusive, na nossa memória. Para a gente, primeiro, ter essa possibilidade e foi encarado de uma forma bastante, com um compromisso muito profundo, no sentido de dar verossimilhança, dar verdade. O que importa no cinema é que você entre na história. Meu marido é judeu. Eu conheço a Inquisição, Lino. Ela diz o que há de pior nas pessoas. Chegou a hora de acertar suas contas com a igreja. A gente teve a possibilidade de construir toda a cenografia com técnicas da construção com terra. Então, embora a pesquisa, apesar da pesquisa indicar que seja feita de taipa, muitas vezes o cinema marqueia essa taipa. Não, nós realmente fizemos a taipa de supapo, usamos o tabique na capela. Esse mergulho, ele, feito dessa forma, utilizando as técnicas da construção com terra, ele pode, em todo, dar uma percepção que é quase táctil. Sua majestade, a rainha, morreu. O que está acontecendo? Estamos órfãos. Mas é um drama histórico, que possui muito requinte na reconstituição de época, nos figurinos, e que, pelo menos, tem a intenção de emocionar as pessoas para que entenda a história dessas três jovens. Olha quem está de volta com a nossa Agenda Cultural! Sim, é ele, o nosso querido colega Marcos William. Conta daí o que você garimpou para a gente curtir este fim de semana. Oi, Vaninha! Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, viu? Afinal, eu estou aqui para trazer o melhor para o nosso final de semana. O cinema é uma boa oportunidade para conhecer mais sobre o continente africano. A mostra de cinemas africanos em Salvador exibe filmes contemporâneos e revela um pouco do que tem sido produzido nos países da África, com o intuito de aproximar as pessoas dessa cinematografia, assim como das questões sociais e históricas do continente. Jequie vai receber uma visita para lá de Inusitada. Você vai para um restaurante, miga, na hora de pagar uma conta, miga, poxa, você não tem mais dinheiro não, minha irmã. É o doutor Piaba que chega à cidade com seus personagens e toda a irreverência. Prepare sua melhor gargalhada. Você tem um encontro marcado com riso no Centro de Cultura de Jequié. Quando Deus bota feio assim, bota miserável. Quando Deus é bonita, com cara punta, mas cara de pedreiro, mas desatável ele é. Ai, me dei uma fominha agora, mas eu queria comer algo que fosse ecológico, nutritivo e gostoso. Além de guloseimas, a Feira Vegana Salvador conta com moda, cosméticos e artigos variados, todos sem o uso de qualquer produto de origem animal. Você pode se divertir sem culpa. O nosso Caetano Veloso, o nosso doutor honoris causa, merece todas as homenagens do mundo. O amor assim delicado tem o nome da ilha. É o que fará o cantor Wesley, com o show Pores Nomes 40, uma homenagem ao disco de mesmo nome e a música de Caetano Veloso, que já embalou as nossas vidas em muitos momentos históricos do Brasil. Você não pode perder. A gente vai para aquele rapidíssimo intervalo e no próximo bloco, uma homenagem a Nelson Rufino. Fique firme aí. Estamos de volta com o Bem Bahia, aqui do Museu de Arte Moderna, onde está acontecendo a mostra, em homenagem ao legado de 100 anos do artista modernista Mário Cravo Júnior. E já que estamos falando de artes visuais, uma outra dica é a exposição Brasil do Futuro, as formas da democracia, em cartaz no Solá Ferrão. A mostra, integras, comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil na Bahia. A mostra tem o objetivo de dar visibilidade a artistas de todas as etnias e oportunizar artistas desconhecidos e conhecidos a criar uma nova narrativa para essa história brasileira. Essa exposição se chama Brasil Futuro, as formas da democracia. Ela foi pensada logo depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi pensada como uma celebração da democracia, do nosso direito à democracia, que é sempre plural, sempre inclusiva. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou. A nossa exposição fala disso a partir de vários núcleos. Um se chama Retomar os Símbolos, porque nós perdemos nossos símbolos durante quatro anos. Essa que nós estamos se chama Descolonizar, onde nós trazemos a linguagem dos direitos. Lá para cima somos nós, que é uma elegia os brasileiros, as brasileiras, e os brasileiros e um núcleo novo, feito especialmente para Salvador, só podia ser isso, chamado Tudo é Dátifa. É um núcleo lindo que dialoga com as coleções dessa casa, do Solado Ferrão, e dialoga com o Bahia. Essa é uma foto do acervo Zumbi, um acervo da maior importância. Eles fizeram uma curadoria junto conosco. A cada versão, os artistas locais, curadores locais são convidados. Nesse caso, nós chamamos o acervo Zumbi, que é a memória da Bahia, impressionante, a memória do movimento negro. E chamamos o acervo da Laje, esse maravilhoso acervo, que pesquisa os artistas periféricos de Salvador e da Bahia. Tudo isso, com certeza, só se vê, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. E assim, ao som da força percussiva do Lodum, a gente recebe essa amostra que tem uma potência, uma força, uma relevância, e obviamente que Lázaro Roberto não podia ficar de fora com seu acervo Zumbi. Quais obras você escolhe trazer para cá? Aqui tem muitas obras, até aqui mesmo, do Rosário dos Preto, de 2012. Na verdade, é um apanhado do que eu venho fazendo sobre o 2 de julho. Eu sou fotógrafo em muitas festas populares, estou no carnaval e o 2 de julho é uma festa que eu vi fotografando há muitos anos. A gente percebe que obras que já existiam e obras que foram produzidas exclusivamente para essa moda. Sim, na verdade, ela seria um tipo de exposição que você vai ter um grande mapa das artes brasileiras. Desde as artes do século XVII, XVIII, XIX, até as artes contemporâneas mais candentes, aquelas contemporâneas que estão saindo do forno, digamos assim. Então, esse é um traço importante porque você vai ter nomes muito conhecidos dialogando com nomes que estão despontando e quebrando um certo elitismo nas artes brasileiras, indicando o seguinte, quem é da periferia pode produzir arte, pode estar nessa exposição dialogando com grandes artistas. hoje a gente tem aqui exposto acervos dos dez museus do IPAC. Então, a gente usou acervos do Abelardo Rodrigues, da coleção africana, da coleção de lina de arte popular, do MAM, do MAB, enfim, todos os acervos ficaram à disposição. A gente falava, eu e Lilian, sobrava um lugar, a gente ia às compras, que era olhar as reservas técnicas e ver as possibilidades de estar criando. Fez com que seja a maior versão do Brasil futuro até agora. E eu acho que é muito merecedor a Bahia ter isso porque a Bahia, sem dúvidas, foi muito importante para esse momento de ter o Brasil futuro. É no compasso do samba. Vamos falar sobre a trajetória do sambista Nelson Rufino, que fez aniversário no último dia 12 de setembro, completou 81 anos. Ele que é um dos mais aclamados compositores do país e também o homenageado este ano do Festival de Música Educador FM. Nelson Rufino nasceu em Salvador, na Bahia, em 12 de setembro de 1942. Antes de se tornar um dos sambistas mais importantes do Brasil, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu queria porque queria cuidar da minha mãe. O papai morreu, me deixou com 15 anos e aí fui tentar o futebol morar lá no Rio de Janeiro com o irmão mais velho. De repente, não deu certo. Já estava começando a ficar escrito nas estrelas o que eu viria a ser mais adiante sem eu saber. E lá um dia, eu recebi uma carta da minha irmã mais próxima e ela dizia no final, meu irmão, você volta, a mamãe morre de tédio. Nesta noite, eu consegui, eu dedilho um violão só para enganar a tossida e aí eu fiz Bahia, meu primeiro travesseiro. Coração até a próxima paixão Coração até a próxima paixão Legal Em meados dos anos 60, Nelson Rufino passa a compor Sambas e Enredo para uma das primeiras escolas de samba de Salvador, Os Filhos do Tororó. E também para o bloco indígena a parte do Tororó onde eu estou agora. Seu primeiro samba enredo é escrito em 1965. Eu tive um irmão que mudou de andar já. Quando eu cheguei de viagem, ele falou logo pô, cara, já vivei no Tororó que você agora é compor, ele não compor, eu estou zorra nenhuma. E aí ele fez a célebre palavra, a célebre frase, né? Farsa. Nunca vou esquecer isso. Eu, 22 anos, aí eu fiz postagem da Bahia para o povo todo cantando. Aham, 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 bahia, 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 bahia. A terra conhecida do Brasil Feliz como ninguém Expõe hoje o que é que a Bahia tem Além dos discos gravados e das canções eternizadas, Nelson Rufino passou pelos blocos Moura Cidade e Alerta Geral, fundou o Amor e Paixão em 2003 e ajudou a fixar a quinta-feira do samba no Circuito Campo Grande, no Carnaval de Salvador. No meu primeiro disco que eu gravei cantando, disco de 77, Pedras Afiadas, tem um samba meu e dele. É o que eu gravei. Quanta dor você deixou a sua despedida. Um samba bonito. Tocou um pouco no rádio, mas é um samba bonito. Depois Alçônia gravou o Aruandê. Valmi Lima gravou Alain e o Carneiro, que é uma parceria nossa. Recentemente eu gravei Fio de Esperança, que é a parceria mais nova da gente. A gente se encontra pouco, mas quando a gente se encontra sempre sai um samba. Eu tive esse prazer de, eu não, eu e meus irmãos, de a gente poder comungar dessa onda. Sem contar sobre a questão dos amigos que lá em casa sempre era uma porta aberta e era um sarau de festividades. Eu e meu pai temos uma afinidade muito bacana, de parceria. O coro come também, né? Que o pau quebra. Mas a gente tem uma questão de um amor, respeito. Eu vejo meu pai mais como um irmão mais velho, além de pai. Eles conversam muito, tem essa questão da troca, do bora fazer isso. Descobri que te amo demais, descobri que te amo, descobri você minha paz. Descobri sem querer a vida verdade. No mês de aniversário, artistas celebram os 81 anos do compositor baiano. Meu amigo, meu parceiro e meu ídolo do samba, da música brasileira. Meus parabéns, que Deus te abençoe e te dê muito mais inspiração. Fala, Rupino, parabéns aí pelo teu aniversário, meu queridão. Fica com Deus. Muito samba, muita inspiração. Você é de verdade e, poxa, tenho por você um carinho muito, muito, muito especial. Que você seja muito feliz, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. E uma belíssima contribuição para a cultura brasileira. Como é bom ser seu amigo. Parabéns, saúde e muita força, meu irmão. E este ano, Nelson Rufino vai ser o artista homenageado do Festival de Música Educador FM. Eu costumo dizer, tem até uma música nova minha que fala isso. Flores em vida, Nelson Cavaquinho. Aternizou numa linda canção. Flores em vida é muito bom. Chegamos ao final de mais uma edição do Bem Bahia. E na semana que vem tem muito mais arte e cultura pra você. Muito obrigada pela companhia carinhosa. É de sempre um beijo grande, um abraço apertado, boa semana. Tchau, tchau. Descobri que te amo demais, descobri que te amo, descobri você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Descobri que te amo demais, descobri que te amo demais, descobri que te amo demais, descobri você minha paz, descobri sem querer a vida. Como negar? Como negar essa lenda emoção, vou negar essa lenda emoção e tudo bem dentro do meu coração e a minha paixão adormecida. Tchau, tchau